Falem de mim, falem mal da repinguela Mas enquanto falam de mim Olha o corpo dessa branquela Vem aqui a menina, treinando sem supino Olha que suíde, tá abertura e os meninos Vem aqui a menina, treinando no supino Olha que suíde, tá abertura e os meninos Ela não é virgem, não é mais donzela O nome da bichona, aí é Daniela Vem Daniela, vem Daniela Ela é branquinha, toda malhadinha O nome da safada Aí é Dequinha Do meu mundo eu quero amor, do meu jardim Quero uma flota que quero todos os homens Pra poder fazer amor Vem a dequinha, vem a dequinha Tá bandida, né foda? Vem a dequinha, vem a dequinha Vem a dequinha, vem a dequinha Ela é morena, causada pra desgrama O nome da safada Aê, Adriana Vem a Adriana, Adriana Vem a Adriana, Adriana Vem a Adriana Hoje eu vim aqui pra procurar Edu Vocês sabem para quê? Pra ele comer meu bolo Vem a Adriana, vem a Adriana Adriana, Adriana Vem a Adriana, Adriana Ela está aqui, toda malhadinha Vem o nome dessa viva A cachorra da Danzinha Danzinha, Danzinha, Danzinha Danzinha, Danzinha, Danzinha Danzinha, Danzinha, Danzinha Danzinha Eu chamei de Cadela Cadela não sou eu Cadela não faz mal Quando chegar lá na Bahia Você vai tocar no meu berimbau Eu vou dizer a você Que isso não se fala não E pra completar Vou te cortar no meu facão Facão Ai, quase que eu... Facão é um cachorro que não late Passa a língua em mim, sou feita de chocolate Ei! Que voz é essa? Vai estourar o alto-falante? Ei! Vai estourar o alto-falante dos outros? Eu sei que você tá toda mentir Mas se passar a língua em mim, sou feita de chantilly Feita de chantilly É feito o gato que dá um salto Você saiu lá de Madre de Deus Pra dar pros machos aqui em São Paulo Minha filha Eu subo e eu desço Os machos de São Paulo tudo eu conheço Você disse que conhece, agora não conhece mais O que os homens tem na frente eu quero é tudo aqui atrás Bicha malhadinha Ai, ai, ai Não vai errar não Não vai errar não, pelo amor de Deus Não vai errar não Não erre não Pelo amor de Jesus Tá repreendido no nome do senhor Agora a bicha vai rocha A rocha, viado Ué! Día Não vai errar não, pelo amor de Deus Não vai errar não там, pelo amor de Deus Música 싶ista